Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vlog assim da semana, porque a gente foi comprando todas as coisinhas ao longo da semana e aí eu fui registrando pra vocês. Então, essa abertura tá sendo gravada depois, tá? De tudo isso que aconteceu no vídeo. Mas a gente tentou registrar tudo o máximo que conseguimos das compras no mercado, compras descartáveis, compras nortifruti, tudo que a gente precisava fazer pra levar no chá, pra levar lá na chácara, pra gente fazer o nosso chá revelação. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, bora acompanhar essa tour, essa semana corrida que a gente não conseguiu parar, não sei nem o que foi que eu gravei pra vocês, gente. Mas assista aí e deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Big beijo e bora pro vídeo. Chegamos aqui no mercado, vamos comprar as coisas. Eu fiz uma lixinha, olha o meu cabelo, misericórdia. Vai lá pegar um caninho, moço, vai lá? Viemos buscar as coisas pro chá revelação, churrasco. Peguei, tá aqui na minha bolsa. Tá bonito. Tava esquecendo de gravar pro... Tá? 17 reais. Mas é bom, Zé? É forçado. Ah, então. O azeite tá um absurdo, 37 reais. Tá muito caro. Um pacote de bombril, duas esponjas, sabonete neutro. Ali, o sabonete IP tem que ser, ele falou. O que que tem que pegar? Ele pegou tudo de papel, anotado no papel aí de limpeza? Então vai. Ele vai ter que pegar uma caneta. É, então. Esqueci da caneta. Eu acho que é ali, ó. No ensumidecido, vamos lá. Já pego todo o desodorante ou pegar o ensumidecido? Tem gente ali que eu já vou. Vou pegar isso. Dois por dois. Tem bastante coisa já. Tá ligado um ensumidecido. Nove, seis. Nove, dez. Nove, dez. Essa tá quanto? De nove. Por que filmar isso, gente? A gente tá na saga aqui, porque é muita linguiça. A gente não sabe se leva assim, se leva assim. Quatro quilos de linguiça. Quantos quilos? Calabresa defumada. É. Isso é defumada. E o bacon? Mostra o pedacinho do bacon. O pedacinho do bacon na mão do meu sogro. Meu Deus. Isso porque tá faltando ainda um quilo de bacon. Amor, leva um desse aqui. Vamos levar um desse e um desse. E um desse. Pronto. Vai faltar 500 gramas só. É pouca coisa. É pra farofa. Vai faltar um pouquinho só na farofa. Não vai fazer diferença. Esse daqui vem assim na segunda. Vem assim na segunda. Ele vem sem fabricado. Não. Válido, ó. 11 de 12 de 2023. Leva outra marca. Essa daqui. Essa daqui tá em 2024, ó. 20 de 12. Essa daqui, ó. Vê se não tem outra. Às vezes tem outra marca. Essa fica mais pra trás, ó. As notas. Um dia corrido por aqui. Antes do chá revelação. Hoje é quarta-feira. Acordamos cedo. Cedo. Fomos lá pra Araraquara. No shopping. Buscar a bermuda do Gabriel. Já deu certo. Aí lá eu já peguei o meu esmalte mesmo. Que eu vou pintar a unha do meu pé. Quando chegou em casa. Agora estamos levando Pandorinha para tomar banho. Tô aqui assegurando. Porque ela se soltou. E ela caiu com a cabeça na janela. Ela vai lá tomar um banho. No pet gâteau aqui em Matão. Que é o único lugar que a gente confia. E aí... Vai lá ficar cheirosa. Tirar esses pelos. Tá caindo tanto pelo que vocês não tem noção. E depois a gente vai empagar o bolo. E aí a gente ainda tem que comprar a linguiça para o churrasco. Que ficou faltando. E o que mais temos que fazer, amor, hoje? E à noite eu tenho que ir lá no centro aqui. Para ver se eu acho... Não sei se é a cidade. Ver se eu acho um libe para colar no peito. Para colocar com a roupa. Porque a minha roupa não dá para usar sutiã. Aí eu quero comprar um adesivo para colar. E é isso, gente. Vamos estar mostrando tudo para vocês. O que a gente consegue filmar, né? Porque tá tão loucura. Tá tão rápido que esse vlog tá maluco. Chegamos aqui. Estamos suando. Hoje é sábado, gente. Véspera do nosso chá Revelação. Esse vlog já está chegando ao fim. Tá um vlog meio maluco. Porque a gente começou. Esqueço de filmar. É tanta coisa para fazer. Meu Deus. A gente foi hoje lá buscar... O... Como que é o nome? O menor. A carne do churrasco. Pegamos as coisas que estavam faltando no varejão. E agora... Vamos em outro varejão. Outro hot fruit. E ver se a gente acha... Tomate. Tomate. Porque o tomate aqui nesse estava muito feio. A gente tem que arrumar 7 quilos de tomate. Para o vinagrete. É bem pouquinho. Coisa pouca. Ai, bora lá. Os meus pais já saíram de casa. Já estão vindo. Já estão na estrada. Meu pai, minha mãe, minha tia. Os convidados já já estão aí. Ai, meu Deus. Esse menino é enganqueando na barriga. Ai, tá curta a minha saia. Tô ficando curta. É isso, gente. Tô com a cara inchada que ontem a gente foi na formatura da Lara, da minha cunhada. Ai, tava uma delícia. E agora vamos pra casa. Pra casa não. Pro hot fruit. Tô confundindo tudo. Eu tô morrendo de sono. As coisas que faltou. Faltou um quilo de limão. Que a gente tinha pesado errado. E aí conseguimos entregar a cenoura. Que hoje tava a melhor. Da mais bonita. A cebola. E a pimenta dedo de moça. Que eu acho que é essa daqui. Não sei se é. Vamos levar. Isso. Uma hora e onze minutos da manhã. De domingo. E eu tô aqui, gente. Acabei de fazer a mala. Separei tudo. Que acabando o chá revelação. Eu vou pra Santos. Que dia três eu tenho um médico. Tração. Então já vou aproveitar. Que meus pais estão aqui. E já vou voltar com eles. E deixa eu mostrar pra vocês. Que já deixamos tudo separado em cima da mesa. Eu vou mostrar lá. Ó, gente. Deixei aqui os cataventos, né. Que é a decoração. Que vai ficar no centro de mesa. Cada mesinha vai ter um catavento desse. Aqui eu coloquei as lembrancinhas. Aqui tem as compras dos descartáveis. As bexigas. A juba. Ali tá uma caixa. Porque quando o rapaz vai fazer os rasgos. Avisou que precisa levar alguns potinhos. Aí eu levei. Peguei um potinho assim. De marmita pequenininho. Pra me levar. O que sobrar. E aqui tá o balão que a gente mandou fazer. Antônio ou Heloísa. Que bonito. Aí a gente pediu pra fazer. A gente tinha pedido pra colocar essa bola aqui. Na cor areia. Só que eles fizeram esse amarelinho. Mas não ficou feio. Ficou lindo. E aí... Vamos levar o quadro. Da árvore das digitais. Tem uma caixa com as coisas... Com arroz, feijão. Com as coisas pra fazer a comida. Então amanhã. Sete horas da manhã. A gente já tá lá na chácara. Então vou aproveitar agora pra... Tomar um banho. Me arrumar. Já deixei tudo de jeito. Me arrumar pra deitar. Pra dormir. Descansar. Que amanhã a gente vai saber. Amanhã. Hoje no caso. A gente vai saber se é o Antônio ou Heloísa. Que vem por aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana maluca. Que foi super corrida. Eu nem sei o que eu filmei. Mas... Tudo que eu consegui filmar pra vocês. Eu registrei. Coloquei nesse vlog. Tá bom? Então é isso. Um big beijo. Já se inscreve aqui no canal. Pra ficar por dentro. Pra saber também. Que eu vou colocar aqui. O vídeo da revelação. Tá? Então já se inscreve. Pra ficar por dentro. Quando eu postar. O YouTube de notificar. Tá bom? Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.